Música 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 Bem, bem, bem. Levanta a mão pra cima, aí. Música 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 Demorou, 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 não é de nada É isso mesmo, então nós começa A cada detalhe na rima sabendo o que nós expressa Até porque nós faz isso, nunca regressa Se a ideia é sujeito homem, vocês nunca se atravessam Começou falando bosta primeiramente, independente Eu te mato na batalha é um ato consequente Mas eu não sei parceiro, não sei guarda marra O que adianta começar se tá desperdiçando balado Mas não entendeu quase, por isso cê se ferra Cê pensa em só a batalha, mas agora não é terra Até porque eu sei que aqui você não guerra A consequência da batalha é a essência dessa guerra É a essência dessa guerra, meu mano, dessa batida Você é um soldado fujão que corre da guerrilha Meu mano, cê sabe sem fronteira O rap é de brincadeira Que esse cara leva na zoeira Mas eu não fico escondido até porque sem brincadeira Um bagulho que eu escolhi do vocabulário Põe a trincheira Cê me entendeu no banho até porque pode parar Só que os caras nunca escapam das minhas rimas, nuclear Lembra assim, cê sabe, eu tô improvisando Você escolheu a trincheira Eu estou escuro e salva os humanos Meu mano, cê sabe no caminho É foda os próprios humanos Tendo guerra e matando só Mas eu não escolho os humanos até porque é treta Mas eu não escolho os humanos até porque é treta Porque é os próprios humanos que tá acabando com o planeta Até acabando com o planeta Na moral, até porque na sua mente eu já faço aquecimento global Faço aquecimento global Acabando com o planeta que é treta Meu mano, não é asteroide Pra ser meu mano, cê sabe das ideias Você é tipo androide Sua mente trava porque eu tô filosofando Freud Filosofando e Freud Até porque cê mandou um papo de asteroide Mas cê não entendeu porque é vacilão Isso é batalha de rima Tá achando que é meteoro da paixão Meteoro da paixão Cê sabe que esse é meu serviço Só escuto essa bondade Porque o rap é compromisso Aê, então aqui eu vejo Vai babar o Luan Santana Sai daqui ô sertanejo E aí É moleque Quem acha que deu terceiro áudio e faz barulho? Terceiro áudio cê já tá ligado como é que é né? Um passe pra frente, um passe pra frente, um passe pra frente Chega junto agora na energia Palmo Galo DJ Que vença o mais criativo, boa sorte pros dois Pagando, pagando a final Então ganha Fez o cara aqui da noite, da madrugada Coloque na batalha, vai levar várias porradas Então, aqui o arrebentado Então aproveita e pega as punchlines Você não volta mais pra casa Primeiramente cê fala que o rap nesse é R.A.P Mas eu não entendi, por isso vai desmerecer Mas mano, você só me mandou ver se o clichê Falou foda-se, sertanejo, mas representa até os MPB MPB cê sabe né meu mano, aqui não se comova Pra você entender, nas suas ideias entomou Cê não vai inovar meu mano, cê na moral É tipo música, porque é a nota musical Conheça um cara que é da noite, que manda as decoradas Manda as rimas do zero a um e só as rimas da passada Conheça até de tudo, não lembro Sou o instrumental, aquele que contou vitória E no final tomou um pau Aquele que manda vitória, cê sabe então quem diria Moleque periferia, manda aquelas rimas e você pega naquele dia Então, cê sabe né parceiro, aqui não se comova Então batalha nova e ideia nova Até porque cê sabe no verso eu vou interpretar Acontece um dia mais perde pro outro dia mais ganhar E acontece mano, por isso não é sussurro Até porque não é perdeu lá, por isso hoje cê toma um couro Né mas sim meu mano, uma pavora Dia de luta e glória, mas agora você é uma escória Só agora mano, que sempre eu profitei E o dia de glória nunca mais chega pra você É mesmo, o dia de glória demorou, esquece Até porque a gente rala, então piora a gente cresce Eu posso até travar mano, saber que eu vou além Só que ninguém vai desconsiderar, porque a batalha inteira cê tá bom também E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Salva de palha pra eles Paga louca, que é doido propício, certo mano Colocar a plaquinha ali, proibido de coragem Vamos pra votação, que na batalha do galho é só o que ganha E o outro... Acona Começou aqui no campeão, aqui no cássio Vamos aqui Quem acha que o cássio foi mais criativo nesse terceiro Aude faz barulho Quem acha que o Portuga foi mais criativo nesse terceiro O áudio faz barulho Portuga está na grande final Salva de palmas para o Cássia e o Fabinho Cadê o Foninho?